A Prefeitura Edi Suzano deseja um feliz dia das mães a todas as munícipes que desempenham essa missão única, ser mãe. O melhor lugar do mundo, é dentro de um abraço, pro solitário ou pro carente, é dentro de um abraço é sempre quente. Suzano, lugar onde gerações compartilham histórias e constroem tradições. A Prefeitura Edi Suzano.